Bem-vindos a este quarto e último vídeo do módulo 2, um vídeo onde vamos debruçar-nos sobre o uso crítico e seguro da internet e aproveitar para fazer um balanço geral sobre todo o módulo. Se bem se lembram, nos vídeos anteriores abordámos primeiro as questões éticas, o plágio e como evitá-lo, e depois as questões legais associadas, na sua maioria, à cópia. Propriedade intelectual e direitos de autor, o domínio público, copyright e fair use, as licenças no GPL, Creative Commons e ainda falámos no movimento Open Access. Vamos agora falar do uso crítico e seguro da internet. Por falar então deste tema, a internet explodiu em crescimento e abrangência. Pode-se dizer sem exagero que tudo está na net. Isto quer dizer que a internet é cada vez mais um espelho da nossa sociedade às suas diferentes escalas. Pessoais e familiares, locais, regionais, nacionais, internacionais. E se a internet e a web são um bem inestimável para a qualidade de vida e bem-estar daqueles que têm acesso. Dá sempre a pena lembrar que nem todos têm acesso à internet e que muitas zonas desfavorecidas não possuem tal capacidade ou a têm extremamente reduzida. É também conhecido que nem tudo são rosas, se não se tomarem precauções, caso em que navegar na internet comporta alguns riscos. É um pouco como quem sai à rua para ir ter com os amigos ver um filme ou comprar um livro. Se não se marrem as habituais precauções, como por exemplo não deixar de olhar antes de atravessar a rua, o que poderia ser uma tarde bem passada pode passar a ser um pesadelo. Ou então como quem viaja para um destino distante. Se não nos prepararmos antes da viagem e não levarmos com um novo escudo necessário, a viagem só pode correr mal, mais cedo que tarde. Quando saímos da nossa casa, com paredes e portas que se podem fechar a nosso gosto, adotamos sempre uma maneira de estar mais crítica, atenta e cautelosa. Nada contudo que nos impeça de sair e partir à descoberta, mas pelo contrário, algo que nos permite explorar o mundo exterior, anunciando do seu melhor e evitando riscos desnecessários. Mas utilizar a internet traz algo novo. É que mesmo fisicamente protegidos dentro de casa, de portas e janelas fechadas, a net permite-nos virtualmente sair da mesma acendendo a páginas em qualquer parte do mundo, mesmo sentados na nossa cadeira. Do mesmo modo, também pode permitir que utilizadores exteriores, nem todos conhecidos e que nem sempre se anunciam, possam virtualmente aceder aos nossos computadores, podendo entrar sem ser detectados nos nossos vários dispositivos, sejam os meus computadores, telemóveis, etc. A segurança digital é, efetivamente, um assunto complexo e muito diversificado. De tal modo que existem áreas de conhecimento e carreiras profissionais dedicadas exclusivamente a este domínio. Existe também muito material informativo disponível na web, relativo à segurança, onde podem, de certeza, encontrar facilmente explicações e pistas para tornar a vossa experiência digital bem-sucedida. Este é um tema crucial para as camadas mais jovens e não só. Algumas das ideias podem e devem ser alargadas a camadas menos jovens, sobretudo no contexto do uso da internet ao longo da vida. E mesmo as ideias com maior relevância para a juventude, poderão ser oportunas para aqueles que vocês que estão ou estarão em contato com os jovens utilizadores da net, tanto no domínio profissional, como educadores, professores, técnicos de educação, como no domínio pessoal e familiar. Um tema tão vasto necessita de ser clarificado, simplificado. E é por isso que nós vamos sintetizar e abordar os tópicos que nos parecem mais oportunos para os contextos referidos. Vamos falar de utilização crítica da internet, adoção de comportamento adequados, atenção ao comércio eletrónico, proteção de privacidade, cumprimento da legislação e configuração do vosso dispositivo digital. Lembremos que esta é uma lista não exaustiva, que vos pode ajudar na procura de muita informação que existe sobre o assunto na própria internet. Percebemos então pela utilização crítica da internet. Quando usam a internet, sabem que devem se manter atentos à informação que encontram quanto à sua confiabilidade. Nem tudo o que aparece na internet é verdadeiro, nem mesmo quando é publicado com a melhor das intenções. É que o autor pode estar mal informado ou insuficientemente preparado para escrever sobre o tema da página. No entanto, se o mesmo tiver cuidado na redação e na formatação da página de modo profissional, de modo a ter um aspecto impecável, a informação parecerá credível mesmo se de facto não o for. Temos por isso que usar um olhar muito crítico sobre as páginas da web. Por exemplo, sabemos que quem produziu tal informação terá a página sido publicada por um utilizador, por um grupo de utilizadores, por uma organização, e essa pessoa, esse grupo ou essa organização são de confiança? Os autores da página são conhecidos? Será que conseguem encontrar outras páginas dos mesmos autores que deem noção da coerência daquilo que apresentam? Ou que dizem outras fontes sobre o mesmo assunto? São convergentes? Um exemplo clássico é o da página que durante algum tempo, em 2001, imitou a página da Casa Branca nos Estados Unidos da América. Pretendia-se parodiar o presidente de então. Isto ficou a estar tão parecido que algumas pessoas só percebiam que não estavam na página oficial quando notavam que os conteúdos eram hipercríticos para a presidência da altura. E, naturalmente, não seriam o que se esperaria que estivessem na página oficial. Lá está. Uso crítico. Um outro tópico é a adoção de computamentos adequados. Computamentos, neste contexto, são as decisões que tomamos na exploração do digital e que, maioritariamente, determinam a qualidade dessa experiência. Por exemplo, antes de clicarem sobre um botão que vos promete alguma coisa numa página web, será que essa oferta é isenta de riscos? Não há como verificar, passando com o apontador sobre o link ou sobre o botão, mas sem clicar. E consultar o endereço de destino. Um endereço pouco explícito ou estranho na sua designação é, provavelmente, mau sinal. Um outro exemplo respeita o correo eletrónico. Há que estar particularmente atento a endereços e anexos que vos chegam por correo eletrónico, nunca clicando ou abrindo sem ter absoluta certeza da sua origem. Notar que, muitas vezes, as mensagens que vos chegam são preparadas para parecerem que são ou de pessoas que o conhecem ou, então, de instituições altamente credíveis, tipicamente bancos. E, afinal, não o são. Foram habilidosamente feitas para o parecerem e, assim, enganarem os incautos. Passemos, então, agora a um outro tópico do comércio eletrónico. É um tópico em que há que ter, naturalmente, bastante atenção. Embora o comércio eletrónico facilite imenso o nosso dia-a-dia, por exemplo, no que toca ao uso de pagamentos no web, devem estar especialmente atentos, pois existem inúmeras tentativas de fraude e nem sempre impera a ética. Um exemplo. Quando vocês estão numa página e se apercebem que essa página não é uma página oficial e que estão a tentar obter ilicitamente a vossa informação bancária. Ou então, se no meio de uma exploração de uma qualquer página, vos solicitam para fazer uma chamada telefónica. Preciso ter a certeza que essa página é credível e que essa chamada é legítima, porque, senão, podem estar-vos a levar a ligar para um número de valor acrescentado que vai, naturalmente, implicar custos acrescidos. Se o site for certificado e validado, e se a comunicação estiver encriptada e este tipo de sites aparecem com um cadeado na zona do campo do URL, então, nesse caso, qual é a certeza que não haverá risco acrescido e poderão, naturalmente, anunciar-te todas as vantagens do comércio eletrónico. Um outro tópico é o da proteção de privacidade. Conhecem de certeza a frase, o que vai para a internet nunca mais de lá sai. Efetivamente, as vossas pegadas digitais não desaparecem facilmente e, por isso, há que estar particularmente atento à informação de natureza pessoal que é fornecida na internet, seja texto, imagens, fotografias, sons, e também os sites ou utilizadores que solicitam tal informação. Por exemplo, quando usam as redes sociais digitais, não devem dar indicações de dados pessoais de localização ou de natureza financeira sem antes verificarem muito bem com quem estão a interagir e quais as consequências de darem essa informação. Fornecer o número de telemóvel sem restrições pode levar a contactos posteriores indejados e mesmo a custos, às vezes, imperceptíveis. E aprofundar as trocas de informações quando desconhecidos, obviamente, é uma situação de potencial risco. Mas este assunto da identidade digital será abordado noutros módulos deste MOOC. Um outro tópico que, apesar de estar de alguma forma contemplado nos restantes vídeos deste mesmo módulo 2, não quisemos deixar de trazer para esta lista, é o do cumprimento da legislação. A internet, como já vimos, está sujeita às mesmas leis que todos devemos cumprir. Temos, aliás, abordados nos outros vídeos as questões da cópia ilegal e de como evitar. E, portanto, aqui vamos apenas chamar a atenção para esta dimensão do problema, incluindo-a nesta lista de tópicos a considerar no uso seguro da internet e crítico. E vamos alertar apenas para o fato que, por vezes, muitos dos locais que na net disponibilizam ilegalmente materiais são locais que podem tentar infectar o vosso dispositivo digital, nem que seja, se tiverem sorte, isto é, na melhor das situações, para veicularem anúncios de forma mais intensa. Finalmente, o último tópico que tem a ver com a configuração do vosso dispositivo digital. Espanhóis e portugueses estamos historicamente ligados à exploração dos mares, não é verdade? Quem vai para o mar a via sem terra é um ditado que costumamos usar e que se aplica bem à nossa exploração destes oceanos da informação que constituem a internet. Mais uma vez, o tema é muito vasto e vamos deixar aqui apenas alguns apontamentos. Ora, desde logo, a primeira preocupação é assegurar que o vosso computador tem uma configuração de segurança, protegendo o acesso ao vosso dispositivo a partir do exterior. O mais comum é a existência de uma firewall ou parede de quarta-fogo. Trata-se de um sistema de bloqueio de tentativas legítimas de acesso ao vosso computador. Não deixem de o ter ativo. Às vezes, há programas que desativam temporariamente. Às vezes, os próprios utilizadores, sem querer, desativam temporariamente. E é absolutamente fundamental para assegurar que o vosso dispositivo não é objeto de uma invasão que poderá ter consequências graves. A segunda questão é a da proteção do antivírus, mas com as definições permanentemente atualizadas. Quer dizer que vocês têm de ter não apenas um antivírus, como provavelmente sabem, mas têm também de ter o cuidado desse antivírus. Está, primeiramente, atualizado todos os dias. Aparecem novas formas virulentas de ataque aos vossos computadores. E, portanto, se não há o cuidado de atualizarem essas definições, então o antivírus de pouco servirá. Ou, pelo menos, não será tão eficaz como seria possível e como é necessário. Não se esqueçam disso. Depois, também há a possibilidade de equipar o vosso dispositivo com proteção contra sites web que tentem integrar aplicações no vosso computador. Aquilo que se costuma designar por malware. Esse tipo de programas, mais tarde, tentarão canalizar informação vossa, de exploração da própria internet, para sites que construirão um perfil digital e procurarão aproveitar para depois vos bombardearem ou vos oferecerem, entre aspas, páginas mais atrativas procurando cativar-vos para determinado tipo de produtos ou para a consulta de determinados sites. E, finalmente, como se chama dizer, last but not least, isto é, em último lugar, mas tão importante como o resto, se não o mais importante de tudo, não se esqueçam de manter sempre atualizados tanto o sistema operativo como os programas que utilizam. Os produtores de software têm o cuidado de verificar situações em que o software possa estar menos seguro ou que possa ter sido descoberta uma possibilidade de intrusão que não estava antes detectada e, portanto, põem cá fora aquilo que se chamam atualizações, updates do software que devem ter, naturalmente, a preocupação de aplicar sempre que estejam disponíveis. Bem sei que, às vezes, não é muito agradável ficar à espera que o computador faça toda a aplicação que é necessária, mas é importante, não deixem de o fazer. Muito bem, chegámos ao fim do módulo 2 e é a altura de fazer um breve balanço. Neste módulo procurámos abordar as questões éticas e jurídicas de estar na internet. Começámos pelas questões éticas e pelo plágio. Vimos como é fácil evitar o plágio, atribuindo-se sempre a devida autoria, tanto quando copiamos e colocamos entre aspas, como quando parafraseamos e utilizamos textos dos gigantes em que nos apoiamos. Vimos também o enorme crescimento da informação disponível e a absoluta necessidade, no quadro da aprendizagem ao longo da vida, de recorrermos à localização sistemática de aplicações de gestão de bibliografia. De seguida, brevandámos esta temática com uma abordagem forçosamente simplificada, dada a enorme complexidade deste tema, das questões legais. Vimos as diferentes situações de disponibilização dos conteúdos, das mais liberais, como o domínio público, às mais restritivas, como o copyright. Pelo meio vimos as iniciativas de software livre, como sejam o GNU, e sobretudo o Creative Commons, um licenciamento que nos dá diferentes valências que nos permitem não só saber muito bem o que podemos fazer com os conteúdos que estão na internet, como nós próprios publicarmos os nossos conteúdos com regras claras para que outros os possam utilizar. Finalmente, vimos o uso crítico e seguro da internet, onde passámos em revista, mais uma vez, de forma muito sintética, questões como a utilização crítica da internet, a adoção de comportamentos adequados, a atenção devida ao comércio eletrónico, a proteção da privacidade, cumprimento da legislação e a configuração do vosso dispositivo digital. E pronto, e é chegado agora o momento de encerrarmos definitivamente este módulo. Foi um enorme prazer estar convosco neste MOOC, mesmo desta forma mediada. Espero que tenham apreciado o tema, tenham gostado da forma como o mesmo vos foi apresentado e, sobretudo, que estas ideias vos sirvam para a criação de maiores e-competências. Queria desejar-vos votos profissionais e pessoais e queria dizer-vos muitas graças. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.